Alex Yala esclarece rumores sobre suas preferências. Alex Yala se defendeu e garante que não há nada de errado em ser homossexual. O ator de 56 anos, Alex, esclareceu os rumores que giram em torno de suas preferências sexuais após publicar uma série de fotografias e vídeos aonde se veste de mulher ou se exibe com unhas pintadas e maquiagem exótica. As especulações começaram após o anúncio do divórcio. Recorda-se que o ator anunciou recentemente que se separou de sua companheira sentimental Fernanda Lopes com quem foi casado até 2014. Além disso, em entrevista a vários meios de comunicação, o ator garantiu que é uma figura pública e é ator, por isso não viu nada de errado em se vestir de mulher. Sou ator, sou uma figura pública. Nesse sentido, como digo, me dedico ao entretenimento, mencionou Alex Yala. Em seguida, o famoso mexicano garantiu que, embora não haja nada de errado em ser gay, ele não é e que tem muita certeza de suas preferências.